a gente vai falar de rabo de galo certo certo primeiro eu acho de tudo a gente saber dessa origem a origem do rabo de galo seria ideal para que a gente pudesse começar o nosso bate papo é o que nós temos para falar de rabo de galo o rabo de galo é uma bebida que ela vai estar tendo praticamente o seu lançamento posso a sua forma de serviço a partir de 1954 com uma indústria de bebida é que veio para o brasil que se estabeleceu durante esse período foi muito interessante porque em 1954 nós tínhamos o governador lugar cês o prefeito do seu joão e quadro e eles estavam envolvidos ali no ibirapuera onde era o centro de administrativo da cidade de são paulo em busca de grandes empreendimentos é para tornar são paulo a grande locomotiva desse país não só na área industrial mas também na área cultural e para isso oferecer uma série de incentivos às indústrias que se estabeleceram na cidade de são paulo dentre elas tinha uma empresa de vermutes italianos que estabeleceu-se aqui e saiu perguntando para as pessoas o que é que o brasileiro bebe o brasileiro bebe cachaça e de que forma ele bebe ele bebe ele tem um ritual muito interessante que era bom observar então era assim é coloca-se a cachaça dentro de um copo mais ou menos próximo como esse seguida joga-se um pouco no canto do balcão e faz as suas orações aquela primeira parte que ele dá para o santo a partir do santo ele faz olha as suas orações agradece pelo dia que vai se iniciar e tudo mais e para que ele tenha sorte aí ele bebe de uma vez só na bebida quando se tomava de uma forma de um shot esse volta desse copo era sempre muito violento para o balcão voltava com muita força então tudo isso foi observado para os italianos que eu valho direitinho aí resolveram fazer o seguinte foram ali na rua erval no belém na multivíduo resolveram criar o que um copo e foi este este copo aqui então assim aonde tinha essa marca é ia o produto dele e pra que pra cima ea o a cachaça perfeito então não tinha como errar você não tinha muito método de preparação dificuldades na hora tal e tal e tinha que ser um copo resistente existente porque a volta do copo era sempre difícil essa pancada por isso que o fundo era sempre dessa forma um pouco mais depois esse copo virou multiuso e obviamente não é apesar de ser um brinque assim perfeito já estava tudo pronto e foi feito uma solicitação para o pessoal da empresa lá italiana mas como a gente vai chamar esse drink aqui para o que está muito comum agora na europa nos estados unidos é uma palavra chamada coquetel ótimo então vamos chamar esse drink de coquetel a coquetel não dá certo que é coquetel é uma língua inglesa o nosso povo pode não gostar então traduz tradução rabo de galo perfeito tava assim então o rabo de galo que deu uma série de outros movimentos em outros estados outras cidades interior de são paulo mesmo foram movimentos que proporcionou as pessoas tomarem experiências então o original nasceu da cachaça com vermute mas você vai ver que em alguns lugares eles fazem com sinar outros lugares faz com denberg teve movimento se usou menta outros usaram groselha e assim foi os movimentos foram mas tudo começou com rabo de galo com rabo de galo e que isso é o natural né mestre as pessoas começam cada região a colocar uma um ingrediente a trocar e uma coisa que eu gosto de comentar para as pessoas isso não é ruim a variação da receita isso causa faz com que hoje a gente possa estar falando de galo esse marco histórico da coquetelaria brasileira e aí